Atenção mulherada, o que segura o banho no pasto não é a seca não! Ela deixou faltar carinho e eu arrumei uma amante bonita, amorosa Tão impressionante o quanto ela faz de tudo Pra me fazer sentir o mais especial do mundo Sei que não é legal trair, mas eu não tive saída Faltava em casa o que encontrei na vida O corpo não perde, ele manda Carente a gente deita em outra cama É tudo debaixo dos panos, é tudo em off Enquanto seus olhos não veem, você não sofre Deixa assim, fica assim, tá sendo melhor pra mim E na hora acerta eu mesmo conto pra você Eu não quero nem saber o que segura o banho no pasto não é a seca Eu queria só você, mas procurei a grama verde e tava seca Eu não quero nem saber o que segura o banho no pasto não é a seca Eu queria só você, mas procurei a grama verde e tava seca Ela deixou falta carinho, eu arrumei uma amante bonita, amorosa Tão impressionante o quanto ela faz de tudo Pra me fazer sentir o mais especial do mundo Sei que não é legal trair, mas eu não tive saída Faltava em casa o que encontrei na vida O corpo não perde, ele manda Carente a gente deita em outra cama É tudo debaixo dos panos, é tudo em off Enquanto seus olhos não veem, você não sofre Deixa assim, fica assim, tá sendo melhor pra mim E na hora certa eu mesmo coloco pra você Eu não quero nem saber o que segura o banho no pasto não é a seca Eu queria só você, mas procurei a grama verde e tava seca Eu não quero nem saber o que segura o banho no pasto não é a seca Eu queria só você, mas procurei a grama verde e tava seca Eu não quero nem saber o que segura o banho no pasto não é a seca Eu queria só você, mas procurei a grama verde e tava seca Eu não quero nem saber o que segura o banho no pasto não é a seca Eu queria só você, mas procurei a grama verde e tava seca